Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos começando a nossa reunião de instalação e a primeira reunião já de trabalho da Frente Parlamentar de Acompanhamento dos Dados dos Óbitos por Covid-19 em 2019. Através dos termos do artigo 40º do Regimento Interno da nossa Assembleia, na qualidade de coordenador, dou boas-vindas a todos os representantes. E a nossa sugestão aqui, hoje, daqui a pouco vou estar apresentando todos que estão representando as entidades nesta Frente Parlamentar, no início dessa conversa, porque nós estamos, na verdade, aqui, a ideia surgiu desta comissão para que possamos analisar todas as estruturas que estão tendo hoje pacientes Covid, sejam elas em hospitais públicos, privados, filantrópicos e nas unidades de pronto-atendimento, já que tem muitas famílias que chegaram à nossa Assembleia Legislativa que têm alguma dúvida. E, com certeza, nós precisamos esclarecer essas dúvidas relacionadas ao atendimento que tiveram essas vítimas e também às outras questões. Deixo bem claro aqui que essa não é uma Frente Parlamentar ou um trabalho nosso, dos deputados, de caça às bruxas ou de busca de culpados. Na verdade, a gente quer ser parceiro, principalmente dos enfermeiros e dos médicos que estão aí na luta nesse combate a essa pandemia e que, muitas vezes, por falta de estrutura, falta-lhes a oportunidade de fazer um tratamento melhor. Nós nos baseamos através de uma resolução do Conselho Federal de Medicina que determina que em todas as unidades tenham uma comissão de verificação de óbito. Essa resolução é a 2171, de 30 de outubro de 2017. E eu quero, já antes de passar a palavra às entidades, sei que ele tem um outro compromisso, mas é o presidente da nossa Comissão Permanente de Saúde, deputado Neudir Sareta, ao qual foi a ele que eu fiz o pedido para que a comissão pudesse fazer esse trabalho e, numa reunião da comissão, houve a aprovação do meu pedido e o repasse para que eu pudesse estar à frente desse trabalho. Como eu sou vice-presidente da Assembleia e não posso, pelo nosso regimento, fazer parte de comissão, a Casa, o setor legislativo jurídico aqui da Casa, achou por bem nós fazermos uma frente parlamentar. Desta frente parlamentar, criarmos um grupo de trabalho que possa fazer esse tipo de trabalho. Então, portanto, dou boas-vindas. Aqui, só para citar quem está aqui, está o superintendente dos hospitais públicos estaduais, o senhor Márcio Mesquita Judici. Muito obrigado pela presença. Está também aqui, da Superintendência de Vigilância em Saúde, o diretor de Vigilância Epidemiológica, João Augusto Fuch, e a coordenadora estadual de saúde do paciente, Janete Ferreira Pinheiro, como também vejo a presença do senhor Eduardo Macario, que é o superintendente da Vigilância de Epidemiologia. Nós também temos presente o presidente do Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina, o Corém, que é o Gelson Luiz Albuquerque. Nós também estamos presentes aqui com a OAB, através do presidente da Comissão do Direito da Saúde e de Ordem dos Advogados da Subsessão aqui de Santa Catarina, o doutor Wilson Campos. Estamos também com o presidente da Associação de Hospitais de Santa Catarina, a ESC, Altamiro Bittencourt. Também com o presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, irmã Neuza Lúcio. E também estamos com o presidente do Conselho Regional de Medicina, o senhor Daniel, doutor Daniel Hortelado. Eu quero agradecer a assessoria da Casa, através da Lívia, que é a coordenadora das frentes parlamentares, que nos dão essa assessoria. Antes de abrir a palavra a todos, eu abro agora a palavra ao excelentíssimo deputado Neudir Sareta, presidente da Comissão de Saúde, para que possa, em nome da comissão, também fazer a sua fala em relação a esta frente parlamentar. Deputado Neudir Sareta. Obrigado, deputado Kennedy. Quero lhe cumprimentar, cumprimentar também os demais deputados que participam desta reunião, deputado Maurício, deputado Sérgio Mota, deputada Paulinha, que visualizo aqui. A todas as pessoas que participam, em nome da irmã Neuza, a nossa presidente da Federação dos Hospitais, também do Gelson, do Conselho Regional, enfim. É simples e todos cumprimentados, para a gente ser bastante objetivo aqui, já foram nominados pelo deputado Kennedy, que coordena essa frente parlamentar. Nós vivemos esse momento difícil, da situação em Santa Catarina, no Brasil, em função dessa pandemia, e através da Comissão de Saúde, todos os aspectos dessa pandemia, nós temos procurado discutir, debater, buscar alternativas, de auxiliar nesse combate. foi assim, na busca pela ampliação de leitos, pela busca de credenciamento de leitos, sejam clínicos ou UTIs, pela questão da preocupação na articulação também, para a questão dos medicamentos, principalmente do kit intubação, da assistência às famílias, e veio também esta questão levantada pelo deputado Kennedy, que também é um aspecto importante, que nós precisamos acompanhar. Então, enquanto Comissão de Saúde, também estamos à disposição, naquilo que pudermos ajudar, eu acho que é o momento de buscarmos todos os esforços possíveis para superarmos essa pandemia, que assola de forma violenta o nosso país, o nosso estado também. Estamos num momento ainda bastante grave, com muitas regiões ainda com defasagem de leitos hospitalares, de leitos clínicos, de leitos de UTI, o nosso, infelizmente, o número de óbitos também batendo recordes. Então, nós estamos nesta preocupação, deputado Kennedy, eu ouvo a sua iniciativa também, de poder trazer esse aspecto da discussão sobre a questão do acompanhamento dos óbitos, até porque quando o Conselho Federal de Medicina estabeleceu esta resolução, a gente sabe que o objetivo era permitir que se estabeleçam protocolos preventivos e terapêuticos a fim de diminuir o número de óbitos, que é o que é o objetivo. Infelizmente, nós estamos numa pandemia em que o número de óbitos tem sido alarmante e todas as ações que nós pudermos fazer no sentido de evitar esses óbitos é importante e, é claro, também a verificação de todos os aspectos, como disse aqui, no sentido de os procedimentos que estão sendo tomados, principalmente para evitar que aconteça algum tipo de problema também que possa ter consequência na frente. Então, deputado Kennedy, desejo um bom trabalho para a frente parlamentar, estamos à disposição naquilo que pudermos ajudar, um bom trabalho a todos. Muito obrigado, deputado Neldi Sareta. Faço registro também, deputado Maurício Cudillac, que está aqui participando dessa reunião, da deputada Paulinha e deputado Bispo Sérgio Mota também. Deputado Maurício Cudillac, com a palavra. Obrigado, presidente. Queria saudar aí os nossos colegas, deputado Neldi Sareta, deputado Sérgio Mota, deputada Paulinha. Dizer e saudar aí todos os representantes da classe médica, os enfermeiros, hospitais que estão presentes, e ressaltar o trabalho que nós acompanhamos, as dificuldades enfrentadas, o sacrifício de todos aí no combate à pandemia. conversava agora há poucos dias com um colega médico e ele falando de um outro colega que estava se licenciando e ia ficar um pouco a família, porque ele sentia que já não estava psicologicamente em condições de continuar nesse turbilhão que é todo dia, UTI lotada, os problemas graves que foram enfrentados aí na pandemia. Confesso que inicialmente, por conhecer aí a idoneidade, o trabalho dos médicos, dos enfermeiros, dos hospitais, eu interpretei como uma investigação sobre as causas mortes e me posicionei contrário pela sintonia que eu tenho, pelo conhecimento, pela credibilidade e pelo respeito com todos os hospitais, toda a classe média. Depois, esclarecido que não seria nesse viés a investigação, inclusive por proposição do deputado Sareta, no encaminhamento, nós fomos todos unânimes nessa situação. Mas, então, eu sei que é importante, tudo tem que estar transparente e as redes sociais trazem aí uma série de suspeitas. Hoje se abriu um caminho livre para colocar suspeição, dúvida, inverdades, principalmente pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Mas eu acho importante com a participação de um grupo tão destacado de profissionais e diretores aí que é importante para que tomemos conhecimento dessa situação. E desejar ao deputado Kennedy aí uma boa condição de trabalho como é do seu perfil. Obrigado e que Deus abençoe a todos. Obrigado, deputado Marius Kudilak. É bom, deputado, falar sobre isso, até porque uma das razões que nós estamos fazendo essa comissão, aliás, esta frente parlamentar, é um dos assuntos, por exemplo, e isso daí a OAB é bom a gente ficar atento. Tem algumas seguradoras que não estão querendo pagar o seguro de pessoas que faleceram de Covid e que têm atestado de óbito Covid porque dizem que no contrato assinado tem ali que por pandemias não podem estar recebendo o seguro de vida. E daí as famílias dizem que já tinham doenças pré-requisitadas ou pré-existentes, que se chamam. Então, esse é um dos problemas que nós estamos trazendo aqui. Outros problemas é que nós recebemos de próprios médicos que estão, como disse o deputado Maurício Kudilak, extremamente atolados de serviço e alguns diretores clínicos de unidades aqui da Grande Florianópolis, depois que a gente levantou esse assunto, vieram também trazer a informação que a preocupação dos médicos, dos profissionais, com relação à estrutura, principalmente aos leitos de UTI, aos pacientes sedados ou entubados, que tipo de alimentação estavam recebendo ou não. Por conta que me explicaram, eu não sou médico, eu sou jornalista, mas me explicaram que é uma alimentação feita por uma nutricionista de unidade intensiva, que é feito especial, que é colocado através de uma sonda que entra no nariz e vai até o estômago, ou seja, são necessidades que a gente precisa verificar até por conta do pontuário. Nós sabemos das regras e das legislações que existem em relação a todo o sigilo, tanto profissional como também do paciente. Nós estudamos bastante, a nossa equipe jurídica da casa estudou bastante, estamos todos focados. E, como eu disse, não é um caça às bruxas, mas sim tirar dúvidas de pessoas que têm e que a gente não quer que nesse momento possa ter qualquer tipo de dúvida, até porque os nossos profissionais estão aí bastante abarrotados de trabalho. Também faço o registro do senhor Dyson Trevisol, que é presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, por conta que são as unidades de pronto atendimento. Senhores, senhoras, nós chamamos essas entidades porque acreditamos que são vocês que estão à frente desse trabalho que podem ajudar esta frente parlamentar para esclarecermos todas as questões e deixarmos bem claro o atendimento com certeza de excelência que está sendo feito nas unidades tanto filantrópicas, públicas, privadas ou também nas unidades de pronto atendimento. Nós recebemos aqui do Ministério Público de Santa Catarina a carta dizendo que, infelizmente, o presidente não pôde estar presente aqui nessa reunião e também o que ele designada, porque, justamente, houve um atropelo de agenda. Neste momento, está havendo a posse novamente do Procurador-Geral, o promotor Comim, e por conta disso o Ministério Público não está presente, mas pediu para que pudesse ser feito o encaminhamento do que é tratado aqui e depois passado para ele porque eles vão participar. Na verdade, o que nós queremos é criar nesta reunião um grupo de trabalho e que possa desenvolver atividades para trazer algum tipo de esclarecimento. Me permite, senhor Macario, eu lhe citar, ele é o chefe da divisão, ele é o superintendente da divisão de epidemiologia e conversamos algumas coisas lá com ele e ele deu uma sugestão extremamente importante é óbvio que nós não temos condições de investigar ou acompanhar todos os pedidos, mas irmos por questões em que ele próprio depois pode dar a sugestão que tenha uma posição bem inteligente com relação a fazer esse tipo de acompanhamento. Eu quero abrir a palavra para o presidente do Conselho Regional de Medicina, o CRM, que é o senhor, o doutor Daniel Hortelado, depois logo em seguida o Corenho. Acho que vamos começar por essas duas entidades que são os que estão à frente diretamente do trabalho para que eles possam dizer alguma palavra. Então, com a palavra o CRM, doutor Daniel Hortelado. Muito boa tarde, deputado Kennedy. Cumprimentando a sua pessoa, cumprimento todos os demais participantes, como já foram citados. É um prazer, é uma honra estar aqui presente com todos vocês, com todas essas autoridades. Realmente, assim como a preocupação, como o deputado Kennedy vem se preocupando com isso, isso é uma preocupação também constante do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina. Assim como eu imagino que todas as instituições estejam recebendo reclamações, denúncias, comentários de todos os aspectos em todas as instituições de saúde, o Conselho Regional também tem recebido tudo isso e a gente está ciente de tudo isso. Assim como o deputado Maurício ressaltou daquele colega que se afastou por estresse, por burnout, isso vem acontecendo, isso está sendo uma constante entre os profissionais de saúde, então médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, outros profissionais da saúde que estão muito mais na linha de frente. claro que estão sobrecarregados, esse mês que Santa Catarina passou foi um mês terrível, foi um mês de caos, a tendência, eu espero que isso esteja melhorando e na verdade está melhorando, eu espero que isso não volte, eu espero sinceramente que a gente não volte até um mês como foi o mês de março do ano de 2021, porque realmente foi um mês caótico aqui no nosso estado, não só no nosso estado, no país inteiro. Nós entendemos como conselho, nós entendemos a importância do trabalho, nós entendemos o objetivo da frente para parlamentar, para buscar isso, mas ao mesmo tempo eu gostaria de ouvir mas eu gostaria de ouvir um pouco mais, porque nós temos algumas preocupações deputado Kennedy e a principal preocupação é a questão do sigilo, então assim, isso realmente é extremamente preocupante, por isso que eu digo que eu gostaria de ouvir um pouco mais como vai ser feito esse trabalho, como vai ser desenvolvido isso, porque assim, toda instituição de saúde, como o deputado Kennedy mesmo falou, toda instituição de saúde, toda instituição hospitalar, inclusive as unidades de pronto atendimento, obrigatoriamente tem que ter suas comissões de revisão de óbito, essa comissão de revisão de óbito é formada por ao menos três participantes, sendo pelo menos um médico e um enfermeiro, pode ter até dois enfermeiros, até três médicos, tem uma série de regras e a comissão de revisão de óbito é responsável por essa análise, essa comissão, claro, que está, tem a obrigação do sigilo, essa comissão não está ali para emitir nenhum juízo da situação, então, não está ali para dizer se o profissional da saúde ou se o hospital foi imperito, foi imprudente, foi negligente, se teve alguma infração ética, não está ali para isso, os conselhos que servem para isso, então, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Regional de Enfermagem, justamente, está aí para fazer esse julgamento, então, essa é uma, a nossa segunda preocupação, porque a presença do, dos conselhos, e eu digo do Conselho Regional de Medicina, porque nós estamos aqui representando o Conselho Regional de Medicina, muitas vezes pode ser um entrave nessa análise, porque, assim, se for através dessa comissão de revisão de óbito ou da frente parlamentar, se for identificada alguma infração ética, é o Conselho que vai julgar, então, eu gostaria de saber um pouco melhor como é que isso vai funcionar, como é que vai ser todo esse sistema de avaliação, para aí sim a gente avaliar realmente a possibilidade da participação do Conselho, claro que o Conselho está à disposição, o Conselho Regional de Medicina está para ajudar, então, a gente quer realmente o bem da sociedade, o bem dos profissionais da saúde, então, claro que a gente está muito, muito disposto a ajudar, entendemos que a causa é uma causa muito nobre, tem várias queixas ainda relacionadas sobre isso, mas nós precisamos ter mais informações para saber se realmente é necessária ou até possível a participação do Conselho Regional de Medicina, a sugestão que nesse momento, com o conhecimento que nós temos aqui, é que, por favor, usem as comissões de revisão de óbito, a comissão de revisão de óbito de cada instituição, sabe exatamente a situação de cada local, sabe as condições de cada local, sabe quais foram as condições que a instituição tinha em junho, julho do ano passado, sabe como foram as condições que nós tivemos agora em março, em abril desse ano, então, é a comissão de revisão de óbito que está bem adequada, que é bem capacitada para fazer essa avaliação, então, a sugestão que eu dou, realmente, usem essa comissão de revisão de óbito, eu acho que ela está aí para ajudar, eu acho que ela conseguiria ajudar bastante nesse sentido, mas eu fico aberto a questionamentos, eu estou aqui, o Conselho Regional de Medicina está aqui para ajudar, então, o que precisarem, por favor, nos acionem, conversem conosco, estaremos presentes, vamos juntos nessa batalha aí de todos nós. Obrigado, doutor Daniel, só para responder a sua pergunta, na verdade, nós estamos trazendo para esta reunião a OAB e o Ministério Público até para que eles possam acompanhar toda essa legislação e o cuidado que tem que ter não só do sigilo profissional, mas também do próprio paciente, então, a nossa ideia de trazer o Ministério Público e a OAB para que eles possam fazer esta e serem os sentinelas do que garante a lei. Dois, sobre os conselhos, nós entendemos também e não é nosso papel aqui de querer punir ninguém ou fazer qualquer tipo outro que não seja para o bem da família que está com as suas preocupações. Então, nós hoje fizemos esta primeira reunião até transmitida pela televisão porque, como uma prova que tanto nós, a Assembleia Legislativa, como todos esses órgãos que estão aqui, ninguém está escondendo nada, nós queremos ver o positivo, mas é claro que as próximas reuniões, quando a gente se adentrar nas questões de prontuários e outras coisas, os sigilos serão mantidos até para que tenha toda essa garantia. Nós não queremos que a quebra nenhuma de nenhuma regra e nenhum sigilo, tanto profissional como também dos pacientes. Então, a presença da OAB e do Ministério Público é exatamente para dar esta garantia que a legislação está sendo cobrada. Três, sobre as comissões de óbito, e daí, logo depois de ouvir todos, eu tenho uma proposta para encaminhar para ver se esse grupo de trabalho possa ter. Nós, hoje, não temos a condição de saber, e esse é um pedido que eu vou pedir para os responsáveis de hospitais públicos, privados, filantrópicos e as unidades de saúde através do Conselho de Secretários, nós, hoje, não temos a condição de termos um raio-x aqui para nós saber quais as unidades hospitalares ou de pronto-entendimento que têm hoje, especificamente, instalada a comissão de verificação de óbito ou não. A gente sabe que ela é eleita pelo corpo clínico, tem validade de até 30 meses, não é remunerado, é obrigatório uma reunião por mês para verificação, então, essa é uma das coisas que a gente vai ter que começar, e isso conversado muito com o senhor Macario, que deu essa sugestão, para a gente, o primeiro passo ser o seguinte, das unidades que nós temos hoje atendendo o COVID, quais as que têm e se, porventura, tem alguma que não tenha ainda, oficialmente, essa comissão de verificação de óbito. Então, se eu lhe respondo, o senhor tem a palavra novamente se quiser falar alguma coisa sobre isso, doutor Daniel. Muito obrigado, deputado Kennedy, só um adendo, que toda instituição hospitalar e unidade de pronto atendimento é obrigada a ter. atendimento. Sim, sim, sim. Então, assim, todos têm. Se alguém não tiver, tem que ser notificado e, de forma imediata, eles elegem uma comissão de revisão de óbito. Eu faço. Isso, o conselho pode ajudar. Nós temos essa lista em cada instituição hospitalar. Toda instituição hospitalar, unidade de pronto atendimento, é credenciada ao conselho e isso nós podemos ajudar, estamos abertos para isso. Perfeito. Muito obrigado, doutor Daniel. Vamos a palavra ao Corém, Gelson Luiz Albuquerque, que é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem aqui de Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde, deputado Kennedy. Eu vejo aqui o deputado Maurício Kudlark, deputado Sérgio Mota, deputado Odisse Areta, deputada Paulinha. Cumprimentando a todos os parlamentares aqui, juntamente com nosso amigo Eduardo Macario, que é o superintendente da Vigilância Sanitária, cumprimento a todos. O conselho vem fazendo uma série de trabalhos ao longo desse período da pandemia, desde o ano passado, desde o suprimento de EPIs que inicialmente não tinham nas unidades e o próprio conselho acabou tendo que inclusive fazer algo que é completamente fora da sua alçada, porque como a Autarquia Federal, assim como o doutor Daniel Hortelada apontou, nós temos algumas restrições do ponto de vista legal, até que somos uma Autarquia Federal e temos que seguir efetivamente aquilo que está disposto em lei. No tocante à pandemia, nós temos, o deputado Kennedy, quero aproveitar a oportunidade, já há seis, mais sete semanas, nós temos pedido efetivamente uma redução da circulação viral, porque é óbvio e é claro que os resultados que nós estamos tendo em março é resultado das decisões que nós tomamos lá no passado e aí eu digo o conjunto da sociedade, porque nós estamos vivendo, eu diria assim, ontem nós estávamos trabalhando num dado epidemiológico e nós estamos vivendo a onda de 2021, já engoliu a onda de 2020 em menos de 90 dias. Então, nós estamos tendo dia após dia aumento de casos que estranhamente também, deputado Kennedy, não refletem o aumento de internações, é interessante, porque na medida em que eu tenho aumento de casos de forma efetiva, eu deveria ter também um aumento de internações, o que não se verifica em alguns estados. Santa Catarina está tendo um decréscimo de casos de forma efetiva ao longo do mesmo período, a gente começa a perceber uma certa redução da pressão, mas a pressão nas unidades de saúde, ela continua a mesma. O trabalho que nós estamos tendo e o levantamento que nós estamos fazendo desde janeiro, eu assumi 4 de janeiro com 18 conselheiros, nós imediatamente determinamos um levantamento global em todas as 97 instituições, médio e grande porte que tem unidades de internação COVID, unidade de terapia intensiva COVID, também atuaram com emergências COVID, e mais de 40% dessas instituições estavam com quantitativos abaixo do que nós preconizamos do ponto de vista assistencial. E aí sim nós temos um grande problema que é você ter uma insegurança do ponto de vista da qualidade assistencial. Isso é óbvio. Então, isso nós já apontamos lá desde janeiro quando concluímos aquela primeira etapa e veja bem, estamos falando de janeiro quando não havia essa pressão que nós temos hoje. Isso sim é uma função nossa e nós estamos executando. No tocante ao apontado pela comissão do deputado, analisando a resolução do CFM, é óbvio que lá consta a possibilidade do profissional e enfermeiro integrar essa comissão revisional. Entretanto, do ponto de vista da nossa alçada, se nós tivermos algum tipo de denúncia por conduta inadequada de profissional junto a essa comissão e que venha aferir o nosso código de ética, aí o Conselho efetivamente pode atuar. Então, dizer que nós estamos dispostos, entretanto, da mesma forma como foi apontado pelo Daniel, nós temos uma preocupação porque no momento em que nós entramos dentro de um tipo de processo em que esse processo poderá ser convertido, talvez seja por ofício ou por denúncia, num processo ético, nós temos por dever não entrarmos dentro desse processo porque nós é que vamos fazer o julgamento com os nossos mais oito pares, nós somos nove efetivos no caso do Conselho Regional de Enfermagem, é que analisaríamos essa situação, mas nós estamos dispostos a colaborar como temos colaborado em diversas instâncias, em diversas organizações do nosso ordenamento jurídico, entretanto, essas cautelas nós gostaríamos de ter, até porque nós temos hoje cerca de mil quatrocentos e setenta responsáveis técnicos que tem uma relação direta com o Conselho Regional de Enfermagem, mais de cinco mil instituições das quais nós fiscalizamos com a estrutura fiscal que temos, e que podem ser também a porta de entrada de acesso à informação sobre a participação dos colegas enfermeiros nessas comissões, nas instituições que obviamente já estão atuando e funcionando. A outra é que se houver qualquer tipo de denúncia, que ele não seja encaminhado pela própria Casa, pela própria Presidência da Frente Parlamentar e que nós vamos dar prosseguimento ao ordenamento que nós dispomos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gelson. Na verdade, é muito importante isso que V. Exª fala em relação não só ao cuidado, mas também ao cuidado em que essa entidade como o Corém e os dois conselhos que se tiver alguma coisa a ser julgada é para vocês que será encaminhado o julgamento de manterem as suas isenções para que, caso aconteça alguma coisa, vocês possam ser acionados. Mas, eu compreendo e também a gente pede aqui para que, na verdade, nós queremos que vocês acompanhem até para que verifiquem também a forma como essa frente parlamentar, esse grupo, vai estar atuando está realmente dentro do que diz as normas tanto do sigilo profissional como do sigilo do paciente também. Por isso, é importante a presença de vocês e essa abertura que vocês têm dos dados para que a gente possa começar a trabalhar. Muito obrigado. Eu vou abrir agora, estou vendo o deputado Rodrigo Minotto também, deputado Sérgio Mota. Deputado Sérgio Mota, o senhor quer falar, logo depois eu vou pedir para que a próxima fala seja do superintendente dos hospitais públicos e estaduais. Deputado Sérgio Mota. Quero parabenizar aí, deputado Ken, por essa frente, vamos estar juntos, parabenizar a todos os deputados que estão também assistindo, a todos os integrantes aí que Deus possa iluminar e abençoar. Porque, de fato, a população precisa ser esclarecida. A gente recebe, a gente não sabe se é fake, muitos vídeos, por exemplo, de, às vezes, médicos. A pessoa se fala que é médico e diz que está tendo muitos óbitos que não são covid e que está na conta do covid, quer dizer, pessoas que se dizem médicos, enfermeiros, enfim. Então, eu acho que, de fato, a população precisa de um esclarecimento. A gente tem recebido pessoas aqui também no próprio gabinete, dizendo que o meu familiar não morreu com covid, mas não pude nem fazer um enterro digno porque foi colocado na certidão de óbito que é covid. Então, acho que essa frente vai ser muito importante com a colaboração de todos aí, Ministério Público, todos que estão aí para dar seguimento e esclarecimento à nossa sociedade que já está padecendo bastante com essa enfermidade. Então, parabenizo Vossa Excelência e a todos. Obrigado, deputado Sérgio Mota. Vamos ouvir agora o Conselho, aliás, o Superintendente dos Hospitais Públicos Estaduais, o senhor Márcio Mesquita, que poderá estar falando em nome dos hospitais públicos. se puder ligar o seu microfone. Se puder ligar o seu microfone. Deixa eu ver. Em relação aos hospitais públicos estaduais aos quais eu represento, eu queria esclarecer que todos possuem a Comissão de Revisão de Óbito, como o próprio doutor Daniel colocou, é uma das comissões obrigatórias, está ok, e sendo assim, a gente está em conformidade nesse quesito. Eu levantei alguns dados sobre a assistência dos hospitais próprios de Santa Catarina para estar passando um pouquinho para vocês dados de mortalidade. Ok. acho que a geração de médicos atual nunca enfrentou algo dessa magnitude, foi, acho que não só a geração de médicos, toda a sociedade nunca vivenciou uma pandemia, um quadro tão catastrófico em relação à saúde pública. Os médicos estão exaustos, eu falo como médico da linha de frente, eu sou pneumologista, trabalho na UTI do Estadio Regional de São José, ainda sigo com meus afazeres lá, apesar de estar há um ano na superintendência, e é nítido ver o esgotamento das equipes, que eu acho que reflete muito o comprometimento dos profissionais de saúde, eles se imbuíram de um sentimento de que era o momento de estar envolvido e comprometido, realmente estão trabalhando muito, ficando exaustos, alguns chegam a ficar doentes com burnout, ou seja, estão trabalhando até o limite. Ainda assim, diante de todo esse cenário, o que a gente tem? Existe um site que se chama utisbrasileiras.com.br, é um site de acesso público que tem dados de mortalidade do país todo, de UTIs privadas e públicas. Mortalidade geral em um TI por paciente com covid é de 37,6%. Se os pacientes vão para ventilação mecânica, mortalidade é de 67,8%. Ou seja, a gente salva um de cada três que vão para a ventilação mecânica. Se esse paciente vai para a hemodiálise, piora a situação, uma mortalidade é de 75%. A gente salva um em cada quatro. Se o paciente não vai para a ventilação mecânica, o quadro já muda bastante, a mortalidade em torno de 10%. Então, partindo de um panorama de mortalidade geral de 37,6% em UTI, as UTIs que são de gestão do Estado de Santa Catarina têm uma mortalidade de 35%, ou seja, abaixo do que menciona o site utisdebrasileiras.com.br que inclui UTIs privadas e públicas. O desempenho geral das nossas UTIs públicas é muito bom abaixo dessa média. A mortalidade oscila, dependendo do perfil da UTI, entre 15% a 44%. Isso vai depender do percentual de pacientes sem ventilação mecânica nessas UTIs. Normalmente, os hospitais regionais, os maiores, praticamente 100% dos pacientes UTIs que estão em ventilação mecânica. e muitos em hemodiálise. Então, ainda assim, é uma taxa de mortalidade melhor do que a média nacional. Então, a gente entende que o SUS... Mas, ainda assim, o desempenho dos profissionais de saúde de Santa Catarina está muito acima da média nacional. A gente tem a letalidade que é menor do país. então, os nossos médicos e os nossos enfermeiros, os nossos fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, eles estão salvando mais do que o resto do país. É isso que a gente tem visto, é isso que os números têm mostrado. Os nossos profissionais são de excelência e estão se entregando de corpo e alma ao trabalho. Eu gostaria de aproveitar e esclarecer alguns pontos em relação à certidão de óbito que foram colocados, que são importantes. Se o paciente lhe dá entrada no hospital pelo coronavírus e ele morre de complicações durante a internação, como insuficiência renal, ou ele resolveu a coronavírus e desenvolveu uma pneumonia e ele morreu de uma pneumonia bacteriana, mas o motivo que levou ele à internação foi a coronavírus, na certidão de óbito ele precisa constar como uma causa base o coronavírus, foi que levou esse paciente a internar. Então, às vezes, para a família ficou a informação que o paciente teve o coronavírus, ele melhorou do coronavírus, estava na enfermaria, teve uma complicação, às vezes ele infartou ou fez uma embolia pulmonar, ou fez uma pneumonia, algo que a família sabe que não está associado diretamente ao coronavírus, mas na certidão de óbito é obrigado a ter. E realmente, seguro de saúde, seguro de vida não cobre pandemia, só alguns seguros de saúde cobrem pandemia. Então, isso é algo que é importante. Sobre o sepultamento, ao constar coronavírus na certidão de óbito, é interessante que o médico coloque uma observação se o paciente estava ainda na fase de contaminação ou não. A gente considera que os pacientes graves que estão em UTI, após o vigésimo dia de sintomas, eles já não oferecem risco, tá ok? é a norma que é adotada pelo CDC e a gente adota nas nossas unidades. Então, o que a gente tem orientado os hospitais é se desse óbito por COVID, tá, se deu após o vigésimo dia de sintomas, se coloque uma observação que o paciente já não estava mais na fase de contaminação, de forma que a família possa ter o direito de uma despedida mais adequada desse ente querido. Eu fico aqui à disposição, como o doutor Daniel colocou, eu estou aqui para ouvir e tentar esclarecer o máximo possível. Muito obrigado ao superintendente dos hospitais públicos, o doutor Márcio, que traz aí algumas informações importantes para que a gente possa, na verdade, estar ali na frente delineando os nossos trabalhos aqui. Eu quero chamar agora para falar a nossa irmã Neuza, que ela é a presidente da Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. Irmã Neuza, com a palavra. Boa tarde, deputado Kennedy, boa tarde também ao nosso deputado da Frente Parlamentar da Saúde e a todos os demais, sem como a todos os representantes dos conselhos e entidades. Agradecemos o convite para participarmos desta reunião. é claro que em nome dos hospitais filantrópicos também nos asseguramos também assim mais o direito de ouvir as propostas que de fato nos manifestaram. O que a gente também reforça, isso que o doutor Daniel mencionou, nossos hospitais todos já têm a Comissão de Direito de Óbitos. Cada óbito também sempre é já notificada a vigilância epidemiológica do município, também quando é por Covid. Então, todo esse trabalho já está sendo realizado. E é claro que a gente sente dentro dessa pandemia essa questão de muitos fake news que a gente tem acompanhado. De início, inclusive, dizia que os hospitais recebiam por óbito, depois vem aí dizendo que os médicos recebem por intubação, depois vem dizendo que os médicos também estão recebendo. Então, assim, são situações que nos entristecem muito, também os profissionais que estão aí no dia a dia dedicando todo o tempo as energias, as atenções para poder dar o melhor para nossos pacientes. E a questão realmente do óbito, do direito, do interno digno, é o que a gente tem acompanhado também, esse desespero das famílias. Nós temos uma tradição cultural, religiosa também, de velar, de fazer todo esse processo da vivência do luto e através então do Covid, as famílias não tiveram, mas muitas tirando do hospital, levando diretamente ao cemitério, somente alguns podendo acompanhar. Então, isso é que tem causado uma angústia, uma tristeza muito grande e mesmo como enfrentar ou depois todo esse problema psicológico, emocional que vai acarretando também sobre as famílias enlutadas. Também nos preocupa muito essas questões. Mas também estamos aí para ouvir e talvez também participar da comissão. Acho que é importante a gente também sempre ter muita clareza e trabalhar com essa transparência para que nenhuma dúvida fique aí junto à população em geral que nos questiona. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade e estamos aí à disposição. Obrigada. Muito obrigado, Irmã Neuza, que fala em nome da Federação dos Hospitais Filantrópicos. Vamos agora ouvir o senhor Altamiro Bittencourt, que é o presidente da Associação dos Hospitais de Santa Catarina. Com a palavra. Faço o registro antes da deputada Ada de Luca, que está aqui participando. Seja bem-vindo, deputada. Senhor Altamiro. Ele está com o vídeo fechado. Então, enquanto abre, eu queria ouvir o Macário, que é o superintendente da Vigilância de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, Eduardo Marques Macário, e também nós, daí depois ele pode se colocar à disposição para chamar também o senhor João Augusto e a coordenadora também da Segurança de Pacientes, a senhora Janete, que fazem parte os três desta superintendência tão importante em Santa Catarina. O senhor Eduardo Macário. Boa tarde, deputado Kennedy, deputados, presentes e a todos os colegas das áreas da saúde. Eu gostaria só de dar algumas contribuições, acho que muito já foi dito por todos que as comissões de revisão e de investigação de óbitos são peças fundamentais e normatizadas por diversas portarias e regimentos internos, sendo obrigatória a sua constituição para funcionamento das instituições hospitalares em todo o Estado. E essas comissões de revisão de óbitos, basicamente, elas têm caráter educativo, elas fazem um processo de revisão e análise sistemática de ocorrência de óbitos, em especial os óbitos de mulheres em idade fértil, óbitos maternos, infantis e fetais, mas também todos os óbitos que são relacionados e que são de interesse da área hospitalar, justamente com a finalidade de traçar uma série de recomendações para tanto melhorar a questão da assistência hospitalar, como também a prevenir óbitos, que essa é a principal função de quem trabalha na saúde. Também gostaria de colocar que, apesar de existirem muitas informações de diversas fontes, com diversas intenções, nós estamos passando por uma pandemia, por um evento global que tem atingido não somente o estado de Santa Catarina, mas também o mundo todo. E por conta dessa pandemia, desse evento, que é um evento da nossa geração, nossos antepassados, nossos avós e bisavós passaram por gripes espanholas, o antepassado da humanidade já conviveu com pestes bubônicas, pestes negras e outras pragas bíblicas que, volta e meia, cometem a humanidade, nós estamos passando pela nossa e a nossa geração. Sendo... Nós estamos... Mas só que, comparado com os nossos antepassados, nós estamos, em certos pontos, privilegiados porque nós temos tecnologia em termos de saúde, nós temos uma rede de hospitalar e uma rede com capacidade para fazer o acolhimento e o atendimento e também temos um parque tecnológico que, em menos de um ano, nos deu vacinas e não somente uma vacina, várias vacinas que estão disponíveis para todos e que são as grandes ferramentas para o enfrentamento dessa pandemia, além das clássicas, daquelas clássicas que são utilizadas desde os antepassados, os antepassados que são o distanciamento, o uso de máscaras e também a higiene, como a tríade em que sempre a humanidade se colocou, se pode utilizar para o enfrentamento das pandemias. Então, nesse contexto, é importante falar de que todas as análises e as ações que visem uma melhoria e um aprimoramento da qualidade da assistência, elas sempre serão bem-vindas por parte dos órgãos e associações de saúde. Quando eu falei com o próprio deputado Kennedy em visita aqui à superintendência, eu falei que qualquer tipo de ação nesse sentido, ele tinha que ser principalmente com o caráter de contribuição do parlamento para que nós possamos cada vez mais aperfeiçoar a qualidade da assistência oferecida para a população catarinense. Isso tem que ser um grande objetivo e qualquer outro objetivo que suplante esse, aí serão, existem já os caminhos e os meios bem objetivos para isso, como foram colocados pelo presidente do Conselho de Medicina, Conselho de Enfermagem, ou seja, além das comissões éticas, tem também as comissões próprias que têm a finalidade específica que aí suplanta uma ação específica da área de saúde. E, finalmente, deputado, só para a gente concluir, a Secretaria de Estado da Saúde, como o próprio superintendente Márcio colocou, está totalmente à disposição para fornecer informações sobre a situação tanto de epidemiológica como também de capacidade hospitalar, de atendimento, casos e óbitos que ocorreram e ocorrem em Santa Catarina, e colocar que a questão do atestado médico, da declaração de óbito, acima de tudo, ele é um ato médico, um ato médico privativo do profissional médico que, para declarar a ocorrência do óbito, ele se utiliza de uma série de informações que são informações que constam nos prontuários médicos e que, por fim, vão dar o sentido da causa básica do óbito. E, basicamente, causa básica do óbito, como já foi colocado, é aquela causa ou aquele evento que desencadeou uma série de outros eventos que acabaram levando à morte do paciente. Isso acontece muito por Covid. A pessoa é internada com Covid, tem um caso de Covid, ela vai para o hospital, tem uma evolução negativa à Covid é uma doença grave, apesar de 80% das pessoas terem assintomáticas ou sintomas leves em 20% delas é fatal, pode ser fatal, são casos graves e críticos que precisam de atenção especializada e, no contexto de uma pandemia em que você tem uma grande aceleração, um grande número de casos adentrando as unidades hospitalares, a pressão hospitalar fica muito grande, que é o que foi colocado pelo próprio Gerson do Conselho Regional de Enfermagem que nós estamos observando uma redução do número de casos ativos nas últimas semanas fruto de toda a movimentação feita por toda a sociedade no sentido de reduzir mobilidade, de restrições, de circulação e principalmente para prevenir a ocorrência de casos novos, mas isso ainda não está se refletindo na velocidade que nós gostaríamos em relação às hospitalizações e óbitos, justamente porque a característica conforme vocês vão ver, com certeza a comissão vai apreciar, as internações elas têm levado em média 30 dias, 20, 30 dias e a ocupação desses hospitais elas permanecem durante esse período, então para você fazer uma modificação em relação a essa situação, só com muito empenho, com muita redução principalmente das medidas de distanciamento e as medidas de prevenção, além do avanço da campanha de vacinação como está que tem sido feito ao longo das últimas semanas. No mais, dizer que a superintendência também está totalmente à disposição, nós temos duas áreas específicas, uma área que é a de vigilância do óbito, que é dentro da diretoria de vigilância epidemiológica e também a comissão estadual de segurança do paciente que fica ligada aqui ao gabinete da SUB e que estão, os profissionais estão totalmente à disposição para fornecer as informações que forem adequadas. No mais, sucesso aí na empreitada e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado ao superintendente de vigilância em saúde, Eduardo Macario. Agora nós vamos ouvir o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Santa Catarina, o COSEMS, SC, o senhor Dyson Trevisol. Boa tarde, deputado Kenney Nunes, demais deputados, colegas da área da saúde, um prazer falar com vocês nesse momento. Como representante aqui dos 295 municípios dos secretários de saúde, nós queremos só fortalecer todo esse entendimento de que as pessoas estão muito preocupadas numa doença muito difícil de lidar, nós estamos trabalhando há muito tempo com essa pandemia, com dúvidas que nós temos de pessoas que morreram com COVID, pessoas que morreram de COVID, os hospitais têm sofrido muito essa situação, e os municípios também, principalmente com as fake news que têm aparecido. Qualquer comparação que se faça no meio de uma pandemia acaba sendo injusta, nós temos sofrido muito isso. Comparações entre cidades, comparações entre países em momentos diferentes da pandemia. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. Então, a gente tem pedido muito para a população que seja coerente, principalmente para quem divulga essas informações que aguardem o final da pandemia para a gente poder fazer comparações que sejam justas com todos. Porque você vai ter momentos, vai ter locais onde três ondas aconteceram, num outro local uma onda aconteceu e os óbitos são diferentes. O Conselho de Secretarias Municipais se coloca à disposição da Assembleia e de todos os colegas, e eu concordo com o que os colegas da área da saúde colocaram até agora, acho que não tem nada para a gente acrescentar, além da nossa preocupação com essas questões de fake news e vamos tocar adiante para que a gente consiga esclarecer. E o que precisar de nós no Conselho de Secretarias nós estaremos à disposição, deputado. Muito obrigado. Eu quero abrir a palavra para o deputado Rodrigo Minotto que está em deslocamento. Deputado Rodrigo Minotto, se o V. Exª quiser fazer uso da palavra e logo depois vamos ouvir o responsável, aliás, o representante da OAB. Deputado Rodrigo Minotto. Então, boa tarde ao colega deputado Kennedy, a todos que estão participando. Eu acompanhei algumas falas e primeiro eu quero parabenizar e externar aqui também toda a nossa solidariedade a todos os profissionais da saúde que têm feito excelente trabalho pelo nosso Estado de Santa Catarina. Nós sabemos a angústia, a depressão, às vezes, pelo que passa um profissional dessa natureza. Nós, enquanto político, também passamos por isso porque a sociedade nos cobra resultados pensando que nós temos o poder de resolver todos os problemas sejam individuais ou coletivos quando não é na área da saúde e na área do setor econômico porque há restrições. Mas eu acredito, tenho fé que nós vamos superar esses desafios e que a gente possa em breve ter vacina para todos os brasileiros e para todos os catarinenses. Esse movimento da Assembleia Legislativa nada mais é, não é, de certa forma, perseguir ninguém, é para nós realmente esclarecer os fatos e ter conhecimento. Aprendi muito nesse pequeno espaço de tempo que eu vi aí na pessoa, acho que é o doutor Márcio, que deu os dados estatísticos das UTIs brasileiras comparada a outros estados. Santa Catarina tem feito um excelente trabalho, esse trabalho é do esforço de todos, sem exceção, desde aquele atendente lá na recepção de um pronto atendimento do hospital até os médicos intensivistas que estão diariamente nas UTIs. Então, aqui, deputado Ken, eu deixo o meu abraço, eu cumprimento o teu trabalho também por buscar nós discutirmos esse tema e tenho certeza que com esses profissionais da saúde nós vamos aprender muito e tudo aquilo que for possível a Assembleia Legislativa contribuir e colaborar nós estaremos aqui para colaborar com todos vocês também. Desejo a todos uma boa tarde e vou continuar acompanhando esta reunião agora, espero não ter mais problemas de conexão para ouvir atentamente a todos aqueles que se manifestam. Obrigado, deputado Rodrigo Minuto, com a palavra a deputada Ada de Luca. Se puder ligar o microfone, deputada, ligar o microfone. Isso, obrigado. já liguei, presidente, já liguei. Quero dar boa tarde a todos da área de saúde, porque todos eu acho que estão convergem com o mesmo olhar para esse problema infeliz que nós estamos aproveitando. Então, eu quero parabenizar o deputado Kennedy, eu sei que eu sofri 10 dias internada no hospital, graças a Deus não fui para o saco, mas 10 dias de hospital não é fácil que a gente ouve, que a gente escuta, mas a minha área é jurídica, certo? Mas eu sou metida, até porque nós já tivemos hospital em Sara, meu marido, falecido, bioquímico, essas coisas todas, sempre convivi na área da saúde, e gosto, eu acho que eu deveria ter escolhido outra profissão. Bom, mas como metida e como parlamentar representando o nosso povo, eu quero dizer para vocês que eu penso o seguinte, e que o meu pensamento é um pensamento um tanto quanto não é nada de dor a pírola, para mim é real, eu não sou, quem me conhece porque eu não sou de dor a pírola, é dois, dois são quatro e pronto, entende? É o seguinte, enquanto mascararem, tá? Que tem, gente que mascara, que eu sei, tá? O quadro dos óbitos, tanto para elevar como para diminuir, só quem ganha é o vírus, só quem ganha é o vírus, nós e a sociedade, a sociedade no seu todo, a área médica no seu todo, nada ganha com isso, né? Aqui tô vendo alguém, tô vendo Altamira, o cara de que tu chamasse Altamira da minha terra, né, que o ciúma, é bem meu amigo, muito querido. Assim, que tipo de políticas públicas, deputado Kennedy e os outros deputados que estão aqui, que eu não tô vendo, mas que eu sei que estão, vamos adotar. É difícil, é difícil. Por exemplo, o pós-covid, a gente sabe, a gente recebe mil queixas no gabinete, né, que fulano tem que fazer hemodiálise, não tem hora, que o ciclano ficou com problema neurológico, que o Beltran, eu fiquei, não neurológico, mas fiquei com problema nas pernas, eu vou na fisioterapia, mas eu posso pagar, e quem não pode? Né? Deixa, não adianta, eu até classifico, dentro da minha ignorância médica, eu classifico o covid doméstico, o covid hospitalar, e o covid da UTI, né? São três tipos, né, porque a minha filha teve covid, mas graças a Deus não precisou sair de casa, entende? Então, foi o covid que eu digo que é doméstico, tá? Mas eu, o pulmão foi tomado 52%, tá? E foi assim, ó, uma rapidez danada, tava 25%, no outro dia tava 52%, tá? Então, tô aqui pra ajudar, tô aqui pra colaborar, o que precisarem dessa deputada, o gabinete, tá, as ordens pra ajudar, né, juntamente com o deputado Kennedy, e outros colegas que aqui estão, o Rodrigo também, minuto, entende? e nós temos que ter um enfrentamento que no qual seja eficaz, eficaz mesmo, isso ainda vai longe, isso ainda vai longe, né? Só esse negócio do patamar, que é passar álcool, não sei o que, todo mundo já sabe, nós temos que ter outra coisa, não sei o que é, né? Mas outra coisa, porque eu não tô, tô vendo que tá diminuindo, hoje mesmo recebi um, um vídeo de São Paulo, de um médico que eu conheço, não é fake, não é besteira, não é nada, tá? O médico que eu conheço, conheço ele, conheço o irmão dele, que é cardiologista, não vou citar nome aqui, que eu não tô aí pra fazer propaganda, mas é verdade, tá? E o que ele fala ali, dos hospitais particulares, eu fico imaginando, como não estão os hospitais do nosso povo, da nossa gente, entendeu? Hospitais particulares, Einstein, enfim, todos, os três grandes hospitais particulares de São Paulo, tá? Eu até vou te mandar, Kennedy, né? Porque eu recebi hoje dele, tá? Eu vou te mandar, é assustador, então, vocês vão vir comigo dentro, né? Eu sou mãe, sou avó, eu sou hiper, super preocupado, super mesmo, né? E quero estar com vocês nessa batalha, nem que seja só pra obedecer, entendeu? Não precisa dar pitaco, porque eu sou, tem mania de dar palco, né? Né, Kennedy? Mas, eu acho que nós temos que converger pra um ponto, segurar aquele ponto, e mandar ver, entendeu? Qual, não sei, vocês que são especialistas da área, é que teriam muito mais luminosidade do que político, que não é, tá? Bom, eu não sou o Rodrigo, não é o Kennedy, não é, mas estamos aí. Parabéns, Kennedy, acho muito legal isso aí, quanto aos óbitos, a gente sabe que tem, por exemplo, o negro interno é com Covid, foi o meu caso, né? Interno da Covid, né? Aí, vamos lá, passei mal, passei mal, passei mal, e vim morrer de embolir pulmonar, mas a raiz, o pivô foi o Covid, então, aí, tu vai testar, meu testado de óbito como? Embolir pulmonar ou Covid? Entendeu? Eu acho que tem que ter um protocolo disso aí, não sei, então, era isso que eu queria dizer, muito obrigado pela atenção de vocês, um beijo no coração de cada um, e vamos à luta. Muito obrigado, deputada Ada, exatamente essas questões que a gente espera ajudar a população a entender um pouco melhor. Eu queria passar a palavra ao presidente da Comissão de Direitos de Saúde da OAB, e logo depois fazer uma proposta aqui, para nós já irmos para o encerramento da nossa reunião. Com a palavra, doutor Wilson, que é o presidente da Comissão de Direitos da Saúde da Ordem dos Advogados, aqui de Santa Catarina. Obrigado, deputado Kennedy, boa tarde. Deputado Kennedy, a quem cumprimento pela brilhante iniciativa dessa frente parlamentar, também cumprimento as senhoras deputadas, os senhores deputados, os dirigentes aqui das instituições hospitalares, com o seu trabalho tão relevante, na ponta, naquela extremidade, isso tem que ser reconhecido, e também todos os demais que participam dessa reunião. A OAB tem sido parceira do Estado, tem sido parceira da LESC, também do Ministério Público, através dessas iniciativas semelhantes, como é o caso do Observatório da Vacinação, no meio da qual a OAB recebe denúncias de casos de fura-fila e tantas outras coisas inimagináveis, que nós jamais imaginaríamos que poderia ocorrer, que infelizmente acontecem e têm recebido o devido tratamento, com sigilo, com zelo, para que se possa formar ali um expediente, a partir do qual se possa trabalhar e dar algum encaminhamento dentro das competências da OAB. A iniciativa do deputado Kennedy, ela é, sem dúvida nenhuma, nesse sentido, até conversamos por telefone na semana passada, a ideia como aquela das investigações de acidentes aéreos. Enquanto se investigava o responsável para punir, os acidentes continuavam ocorrendo. Mas a partir do momento em que a análise, a apuração era no sentido de entender o que ocorreu, corrigir para que nunca mais acontecesse, o volume de acidentes aéreos caiu vertiginosamente. Hoje temos uma segurança muito razoável para poder voar. Então, essa ideia que a OAB enxerga nesse procedimento da frente parlamentar, louva essa iniciativa. E, claro, apenas trazendo alguns pontos aqui para contribuir, em relação à repercussão jurídica de eventual equívoco na classificação ou erro de algum procedimento que possa, eventualmente, amanhã ou depois, se encontrar nessas análises que forem feitas, é preciso destacar algo que é muito importante, deputado Kennedy, que está lá no Código Civil, artigo 399. A seguradora é obrigada a pagar, mesmo assim, se ela estava em mora. Se ela estava em mora. Então, vamos pensar no cenário. O paciente, ele vai até um hospital que é credenciado e esse hospital, ele não consegue fazer um atendimento a tempo e modo. Então, se constata a mora, a mora no atendimento. Como esse hospital, essa unidade, enfim, ela é credenciada perante o plano de saúde ou a seguradora, essa mora é atribuível à seguradora. Então, quando o artigo 399 do Código Civil, ele fala que mesmo no caso de fato extraordinário que decorra o prejuízo em razão do atraso na prestação do serviço, mesmo o fato extraordinário, ele é, sim, incide, sim, a responsabilidade do plano de saúde ou da seguradora de vida. Então, tem que fazer esse recorte jurídico bem claro. E eu imagino que algumas famílias possam estar pensando nessa, a Seara. Então, é importante dizer que ela existe, sem contar as questões inerentes à Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. Mas, sem dúvida nenhuma, o ponto chave é encontrar ali, digamos assim, a linha mestra que deve ser seguida. E, segundo eu entendi, a ideia seria verificar inicialmente qual que é o padrão, e foi aqui dito, essa resolução do CFM também instrui o modo de agir dessa comissão, da comissão de revisão de óbito, que é relevantíssima. A partir desse padrão, aplicar eventualmente em casos onde haja focos de denúncia e verificar, então, se está tudo em conformidade. E essa até é uma ideia, uma proposta para que a gente possa aquilatar em conjunto. Então, estabelece qual que é o padrão e, a partir desse padrão, se examina onde existem os focos de denúncia e verificar se houve ali alguma desconformidade ou não. E, a partir disso, pensar ali nos encaminhamentos. Claro que respeitando sempre a autonomia do ato médico, também do ato dos enfermeiros, mas que se possa, então, ter condições de também dar esse respaldo que a sociedade precisa nesse ponto. Então, de um lado, se assegura o médico a sua autonomia, não é um caça às bruxas, sem sombra de dúvidas, mas, de outro, também se assegura ali o direito do paciente ter ali uma dignidade nesse momento tão triste da sua vida. A OAB e a Comissão de Direito da Saúde estão integralmente ao dispor também para aquilo que for preciso e eu agradeço a atenção de todos e sigo aqui ouvindo e aprendendo com os ilustres participantes. Obrigado. Muito obrigado, doutor Wilson. É interessante esse recorte jurídico que a V. Exª traz. Com certeza, é muito importante e vai nos orientar bastante. O Sr. Altamiro Bittencourt, que é o presidente da Associação dos Hospitais de Santa Catarina, ele mandou aqui uma mensagem dizendo que está com problema no áudio para participar. Bom, senhores e senhoras, tendo em vista que eu, na mania de jornalista, sempre consigo ouvir e anotar, e anotando todas as falas aqui de todos os participantes, e vendo como foi importante essa fala para que nós possamos estar direcionando o nosso trabalho, sempre aquilo, a nossa proposta aqui, doutor Daniel, é fazer com que acabamos com as fake news, como falaram tantos aqui, mas que também a gente não deixe o familiar em qualquer tipo de dúvida com relação ao tratamento ou o pós-morte do seu paciente. Eu quero dizer aqui, eu acho que todos já sabem, eu perdi o meu maior tesouro, que foi a minha mãe aos 85 anos, então sei como que é triste essa questão de pegar o paciente do necrotério, levar e você em duas horas ter que fazer o sepultamento, se quer ver, ou dar um beijo, o último beijo na mãe, é muito triste. Eu sei o que é a dor, o que é a dor das famílias. Não estou fazendo esta frente por conta disso, até porque não tenho dúvida que a minha mãe foi bem atendida, mas o que chega a nós é muito importante. Eu queria fazer uma sugestão aqui, como coordenador desta frente. Sendo que houve tantos hospitais públicos como os filantrópicos, isso deve ser a realidade também dos hospitais particulares e também do COSEMES, que todas as unidades estão diante do que o Conselho Federal de Medicina exige com as suas comissões de verificação de óbito em dia e funcionando, eu entenderia que seria interessante a frente abrir a possibilidade para o cidadão ou a cidadã que tenha alguma dúvida relacionada à causa do seu familiar, que procure com sigilo a frente parlamentar e que nós possamos, dentro do que diz o sigilo da lei, tanto do profissional como do paciente, acompanhado da OAB e do Ministério Público, entrando em contato com aquela unidade, com aquela comissão de verificação de óbito, para tentar tirar as dúvidas que possam existir. Esta seria uma forma de a gente responder ao que a comunidade exige desta casa e desta frente parlamentar, entendendo, principalmente, hoje ficou muito claro para mim, e eu quero agradecer o Gelson e o doutor Daniel, que colocaram que o Conselho, os conselhos dos profissionais, neste momento, não pode sequer se envolver, porque caso haja algum problema relacionado à postura profissional, vocês têm que ter a análise e também o julgamento. Então, a minha proposta seria o seguinte, com a participação de todos que estão aqui, filantrópicos, particulares, públicos, e também o Conselho de Saúde, seriam as portas de entrada que a gente pudesse levar essa demanda para verificarmos juntos já as comissões de verificação de óbito. Com a análise da OAB e do Ministério Público, para garantir o que diz a lei com relação ao sigilo do paciente e do profissional. E nós fazemos, porque eu entendo que o parente, o parente do falecido, o familiar, tem por lei o direito de ir na unidade e pedir o prontuário. Confirma isso, né? Então, se o familiar que tem alguma dúvida relacionada ao falecimento ou ao tratamento daquele seu profissional, do seu familiar, tiver alguma dúvida, ele vai na unidade, pede o prontuário, traz para nós da frente. Eu vou falar com o presidente para que nós possamos contratar de forma... Como é que se chama aí? Me ajuda, doutor Wilson, uma perícia... Como é quando se trata uma perícia de fora? Como é uma análise de fora? Me ajuda aí. Como se fosse uma auditoria? Isso, uma auditoria externa, né? Auditoria externa. Eu vou falar com o presidente para que a casa possa contratar um médico-auditor, doutor Daniel, um enfermeiro-auditor, doutor Gelson, e para que esta comissão externa possa pegar essa demanda que chega para frente, junto com essas informações, e eles mesmos possam determinar, dentro de uma auditoria, para que possam trazer à frente parlamentar, de forma sigilosa, somente com o paciente, ou o familiar de paciente, a solução para que tiremos alguma dúvida. Se nesse interim alguma coisa acontecer por questão que possa ser visto, alguma questão tanto estrutural, como também de profissional, nós, então, passaremos às associações, dos hospitais, e também aos conselhos essa questão. O que vocês acham desta proposta? CRM, doutor Daniel, com a palavra. Deputada Ada também já concordou. Muito obrigado, deputado Kennedy. Eu acho que talvez essa seja uma forma, talvez até um pouco mais difícil, assim, contratar um médico, contratar uma enfermeira. Por que não usar diretamente a comissão de revisão de óbito de cada hospital? Então, o próprio paciente, o próprio acompanhante, o parente do paciente falecido, ele mesmo pode fazer um pedido diretamente para a diretoria técnica de cada instituição de saúde, pedindo para a comissão de revisão de óbito avaliar o caso. Claro, a frente, se quiser, pode centralizar isso, mas talvez seja mais fácil. Sim, mas se me permite, na conversa que eu tive com enfermeiros e médicos auditores, que me passaram muitas das questões, eles me chamaram a atenção que, muitas vezes, o membro da comissão é subordinado ao médico e, portanto, não teria tanta autonomia para designar. Por isso que alguém de fora poderia estar centralizando essa demanda para que nós possamos ter a isenção necessária. O que a gente quer é isenção, não é colocar em dúvida, mas como nos trouxeram essa preocupação, que, muitas vezes, o enfermeiro ou o médico que faz parte dessa comissão é subordinado da pessoa que, porventura, possa ser o responsável por aquele atendimento ou não. Então, por isso que a minha preocupação é só dependermos. Eu acho que a comissão de verificação de óbito da unidade requerida, ela é importante a avaliação, mas talvez esta ou outra pudesse fazer de forma externa, independente, qualquer outro tipo de verificação. Doutor Daniel, por favor. Aí esbarra numa questão que, claro, isso é possível, é factível, mas talvez seja, assim, burocraticamente mais difícil que o paciente, o acompanhante do paciente, o parente do paciente, vai ter que dar uma série de autorizações para a utilização desses dados. Perfeito. Só que daí, não é o dado do paciente, é o dado do parente do paciente. Então, assim, a gente não sabe se o falecido autorizaria isso ou não. Então, tem uma questão bioética envolvida nisso, sabe? É, mas a tendência é a seguinte, por exemplo, quando eu tive a minha mãe lá, eu assinei um papel para a minha mãe na hora que foi para o isolamento, se precisasse entubar ela ou não. Então, automaticamente, no prontuário, deve ter a assinatura de um familiar que ficou responsável em fazer a entubação ou qualquer. Então, eu entendo e daí vou recorrer ao doutor Wilson para ver se realmente essa preocupação do CRM, a questão de quem poderia assinar ou não. Se, porventura, a legislação permite o parente do familiar em óbito tomar e ter acesso ao prontuário, automaticamente, a pessoa que assinaria isso é que é responsável. Doutor Wilson, se quer me falar? Eu que fico responsável por mim foi a minha filha. Isso, a gente faz uma analogia, claro que não é o caso, ao exame me fugiu agora a palavra, mas aquele que precisa fazer uma nova avaliação do cadáver. Esse exame mesmo, doutor Daniel, eu li os seus lábios, embora o microfone esteja fechado, mas eu li os lábios. Exumação. Exumação. não é o caso, acredito que não vai chegar a tanto, longe disso, mas o exame de exumação é possível, e nós aqui estamos falando de algo que é bem intermediário, na verdade, bem longe da exumação, que é para verificar ali o procedimento, se foi seguido ou não. Então, particularmente, eu não vejo empecilho legislativo, salvo melhor juiz. A questão é verificar os papéis dos prontuários, eu acho que isso se tira alguma dúvida. Corém, Gelson. A minha única dúvida é o formato disso, presidente Kennedy, porque, veja, não é tão simples, porque assim, a gente está dizendo, olha, pode olhar, talvez, talvez a gente precisasse evoluir, inclusive rapidamente, para tentar construir uma tese no campo da bioética, rápida, com relação a uma apreciação sobre isso. Então, o Conselho Regional de Medicina poderia apresentar um parecer técnico, uma normativa técnica, a partir da resolução do CFM, como é que poderia se fazer, ter um olhar com relação a isso, que eu acho que ele, obviamente, tem, há interesse público, nessa questão, para deslindar diversos mitos também, mas, quando é apontado aqui, o doutor Wilson apontou, não, porque tem que identificar quais são as ações, aí a gente está partindo do campo da análise dos procedimentos que foram tomados pelos profissionais anteriores, pretéritos, até o óbito. E aí me parece que isso não é uma revisão, eu acho que é algo que ensejaria um pouco mais de cuidado, porque, e aí eu não vou falar só na questão da ética, vou falar na questão da pressão que os profissionais têm hoje para atender tamanho, tamanho volume de pacientes, e quem trabalhou em UTI, eu trabalhei um longo tempo, os meus 44 anos de profissão, trabalhei um longo tempo nessa área, é uma pressão imensa, esse paciente ou os pacientes com COVID são pacientes, quando chegam na unidade de terapia intensiva, estão com os sistemas muito mais comprometidos do que a média dos pacientes que a gente tem internados. Então, há uma série de decisões que foram tomadas preteritamente e que foram importantes naquele momento, e se a gente for recorrer a uma análise, por exemplo, de prontuário, aí eu entendo que aí sim cabe um outro tipo de ação, mas isso num caminho jurídico, inclusive. Então, para que não haja, porque a exposição vai acabar acontecendo. Eu tive, nós tivemos diversos problemas ao longo dessa pandemia, em função do pandemônio também de informações que se tem, no tocante, por exemplo, à vacinação. Eu vou citar um fato aqui, deputado Kennedy. Houve uma denúncia de uma pessoa que disse que foi negada a vacinação para ele aqui em Florianópolis, foi isso. Ligaram para a polícia, para uma das forças policiais, para a gente não identificar a força, e, de repente, estavam lá quatro viaturas no meio da vacinação querendo informações. Olha, isso cria uma pressão para os trabalhadores que estão fazendo diligentemente a sua ação, que ela é muito preocupante do ponto de vista dos impactos também. Porque nós já temos muitos profissionais que estão abandonando, inclusive, ou a profissão, ou deixando o segundo vínculo que tem, e temos já, como disse, uma falta de profissionais. Então, eu queria ter um pouco mais de cuidado no encaminhamento desse, porque tem que ter muito objetivo disso. É para comparar o quê? O diagnóstico que foi feito do óbito, é isso? Bom, isso é uma coisa. Se a gente for, como foi dito, fazer, revisar, aliás, examinar tudo que está lá até o óbito, aí eu tenho uma certa dificuldade de compreender isso se não for pelo devido caminho legal. Porque, senão, nós estamos abrindo um espaço para muita coisa acontecer nessa seara e que poderá prejudicar, inclusive, a ação dos próprios profissionais que se sentirão não é intimidados, porque, na realidade, as pessoas têm lá os seus registros devidamente executados. Talvez a ideia que eu acho que o doutor Daniel apontou fosse o caminho de entrada. O caminho de entrada é solicitar informações à comissão de verificação de óbitos e ela informa que, afinal de contas, ali nós temos profissionais que estão colocando o seu nome. Eles têm responsabilidade técnica, inclusive, na informação que vão prestar. E depois, bom, se uma comissão externa avalia a resposta como algo inadequado, bom, aí nós temos os diversos outros frontes de caminho. Perfeito. Então, a posição seria a frente parlamentar é a porta de entrada das pessoas que têm alguma dúvida e nós fazemos um contato direto com a comissão de verificação de óbito para que nos esclareça com relação àquela questão e daí o retorno que vem nós traríamos de volta a este grupo de trabalho para, a partir daí, a gente verificar qual é o próximo passo. É isso? Todos concordam? doutor Daniel Dyson é isso? Vou colocar uma questão? Doutor Eduardo, por favor. Não, eu só queria tirar uma dúvida aqui agora só para entendimento. Então, a comissão ela vai ser aberta para qualquer pessoa que esteja em dúvida sobre a morte do seu parente. Perfeito. E essa comissão vai direcionar para o hospital que vai esclarecer para a comissão ou para o paciente porque eu acredito que o que a comissão pode fazer é direcionar a demanda do usuário para o hospital para que o hospital faça contato direto com o parente que é a pessoa autorizada. agora, para isso, retornar para a comissão retornaria não a informação do óbito, mas a informação da pessoa interessada dizendo estou satisfeito com as informações que me foram passadas. Seria isso ou seria a informação retornando para a comissão? A sugestão é que a demanda chegue para nós nós encaminhamos para a comissão e como a porta de entrada foi nós a comissão dá um parecer sigiloso que a gente encaminha diretamente para o paciente aliás o familiar do paciente se ele se achar completo com a informação fica ali a responsabilidade dele porque ele foi lá ele pediu ele encaminhou nós vamos ser um intermediário e por isso que eu digo mais uma vez aqui para obedecer a legislação do sigilo profissional e do paciente acompanhado da OAB e do Ministério Público nós vamos ser a porta porque o que nós estamos tendo o que nós estamos tendo é que alguns pacientes ao irem lá não estão sendo atendidos como deveriam então nós queremos e a frente parlamentar a Assembleia Legislativa tem esse papel de ser essa porta para que nós possamos ser o intermediário é claro que se chegar um paciente numa determinada unidade de saúde e que ele tenha dificuldade isso não vai representar agora a frente parlamentar pegando este material e pedindo um parecer tem outro peso e nós queremos usar este peso da casa dos catarinenses aqui que é saber a responsabilidade daquela dúvida ou melhor ter o esclarecimento daquela dúvida eu só coloco a questão mesmo do sigilo da pessoa mas daí isso a OAB e o Ministério Público estarão junto com a gente nessa nessa composição para garantir isso uma coisa também deputado é que isso não deveria acontecer porque eu acredito que todas as pessoas que têm seus familiares que foram para óbito ou independente devem ter acesso integral aos prontuários desse paciente a pessoa responsável ela tem esse interesse eu acho que esse caminho que a Assembleia tem colocado é um caminho interessante do ponto de vista do entendimento para as pessoas mas a população ela precisa entender inclusive os prestadores de serviço também que é direito das pessoas que são responsáveis por outras pessoas por exemplo meu pai minha mãe meu irmão meu tio meu irmão de receber as informações completas sobre aquela situação aí o parecer que eu queria esclarecer para você o parecer da comissão ele é um parecer que tem uma finalidade de assistencial ou seja ele observa que por exemplo naquele aquela unidade foram identificados tais e tais situações e que precisa melhorar precisa ser corrigido para que isso não volte a ocorrer em um acidente do avião eu não sei e aí são dúvidas que eu tenho de que talvez o parecer dessas dessas pessoas é que o parecer da comissão não seja encaminhado seja encaminhado todo o prontuário todas as informações mas o parecer especificamente com isso em determinadas situações só mediante ordem judicial que aí porque você está não é simplesmente uma informação do prontuário que todos têm direito mas informação de um parecer que tem uma finalidade sendo utilizado para outra e aí o familiar isso ainda é um ponto a ser esclarecido que acho que vocês precisam estar em se informando junto aos comitês de qual a responsabilidade dos comitês de encaminhar os laudos das comissões de óbito das investigações de óbito para as pessoas se haveria alguma dificuldade em relação a esse ponto fica aí uma questão para ser esclarecido perfeito se me permite só para colocar algumas questões aqui só um momentinho é responsabilidade da comissão de revisão de óbitos a realizar a revisão dos prontuários relacionados aos óbitos conforme as normas de auditoria estabelecidas pelo conselho regional ou pela comissão regional de verificação de óbito ou seja é papel sim da comissão de fazer essa verificação com relação a vossa excelência fala que nunca foi feito bom o senhor mesmo disse que nós nunca vivemos uma pandemia então nós nunca vivemos uma pandemia com tamanho número de fake news e de denúncias e que com relação a essas questões que a gente quer realmente estar esclarecendo então eu entendo que esta casa foi provocada e nós queremos agradecer todos vocês nós somos todos estamos no mesmo no mesmo motivo né que é o motivo é esclarecer e desmentir fake news e tirar dúvidas de quem todos nós aqui estamos no mesmo objetivo nenhum volta a dizer o que eu falei lá no início não é caça às bruxas nem não nós queremos saber tirar as dúvidas perder um parente já é difícil imagina ficar com a dúvida se ele realmente foi daquilo entendeu então acho que todos nós estamos envolvidos e com o mesmo objetivo para ter então eu entendo que é papel desta casa fazer gostei muito da sua conversa quando nós tivemos doutor Eduardo quando vossa excelência falou que essa casa tem esse papel exatamente para que depois possamos estar verificando se houve algum erro como melhorar a questão do acidente de aviação para que outras pandemias nós infelizmente essa não será a última mas daqui a pouco a gente vai estar vivendo outras pandemias a gente possa saber um pouquinho mais sobre esse assunto antes de tirar qualquer outra dúvida deputada Ada quer falar deputada Ada sabe o que é deputado Kennedy é assim o que eu estava pensando quanto menos burocracia melhor porque senão não se chega a lugar nenhum segundo lugar nós já temos pouca gente nas enfermagens está faltando gente está faltando médicos e esse processo tem que ser feito por médicos especializados não é verdade ou eu estou enganada não já tem a comissão deputada já tem já existe a comissão já instalada na unidade ah ela ficará responsável por isso sim sim já a comissão já existe em todas as unidades para fazer esse tipo de trabalho não não seria algo a mais deputado queria fazer um deputado Rodrigo Minuto com a palavra talvez a minha pergunta primeiro só para ter conhecimento se tem alguma representação do Ministério Público e também de algum representante de segurador ou plano de saúde aí não o Ministério o Ministério Público enviou uma carta porque justamente nesse mesmo horário o Fernando Comim assumiu e estava todos lá então portanto eles justificaram a ausência e pediram para depois nós tirarmos o que for tirado lá ser levado para ele para que eles possam acompanhar e as seguradoras não porque esse é um dos assuntos acho que depois a gente vai poder chamar tanto as seguradoras como também outros setores que porventura possam ser chamados eu queria aproveitar então a oportunidade de fazer uma consulta a fala do doutor Wilson aí da OAB representante da OAB e é pertinente ao assunto claro que não é especificamente sobre essa questão da comissão mas eu questiono o doutor Wilson como você bem falou nós vivemos num momento extraordinário e o que se percebe é que as seguradoras e os planos de saúde e nós entendemos não precisa ser médico para entender que quanto mais cedo você tiver um diagnóstico especificamente do coronavírus a probabilidade de você tratar de se recuperar é maior do que você demorar um dia dois dias ou três dias e me corrija se eu estiver errado nesse meu ponto de vista o que ocorre é que os planos de saúde não estão cobrindo ou seja não estão contemplando os usuários os segurados no exame do coronavírus no exame porque qualquer um eu pessoalmente se eu tenho um plano de saúde eu vou lá fazer o exame eu tenho questão a gente também tem que discutir internar um paciente que terá um custo muito maior posteriormente ao seu diagnóstico demorando dois ou três dias para identificar que ele está contaminado infectado as despesas da seguradora do plano serão bem maiores do que você poder ter um diagnóstico preciso antecipado o devido tratamento então eu faço uma pergunta se é ou não obrigação do plano cobrir esse tipo de exame especificamente sobre o coronavírus doutor Wilson com a palavra boa tarde deputado Minuto essa é uma pergunta de um milhão de dólares nesse momento porque a a seguradora vai invocar entendimento jurisprudencial dizendo que não porque não estava inicialmente no quadro geral de previsões não está no rol da agência nacional de saúde a via de regra esse é o tipo de invocação não está no quadro geral da agência nacional de saúde suplementar e de outro lado nós temos entendimento jurisprudencial também fortíssimo que diz que aquele rol da agência nacional é um rol meramente exemplificativo e não fechado e não exaustivo então partindo dessa premissa de que o rol ele não é não é taxativo a resposta é afirmativa que os planos eles têm a obrigação de fazer essa cobertura também mesmo que na ótica de uma jurisprudência evolutiva uma interpretação mais elástica e que é possível por conta do artigo 6º da lei 6º inciso 8º da lei 8.078 que é o código de defesa do consumidor que as normas relativas a consumidor serão interpretadas de modo mais favorável ao consumidor então quando você conjuga essas premissas a resposta ela é afirmativa que o plano de saúde ele tem é a obrigação obrigado doutor Wilson já entendendo que nós já estamos indo para o final eu quero colocar aqui em não é em votação né mas se se pode ser feito dessa forma como nós fizemos apresentar a Assembleia Legislativa abre uma porta para que os pacientes os familiares de pacientes que tem alguma dúvida entre em contato com a gente nós vamos orientar com a ajuda da OAB o procedimento vamos fazer e depois nós caso tenha algum algum problema detectado ou se o familiar o familiar entendeu que está tudo certo está tudo certo vida que segue se tem algum outro problema maior a gente possa buscar no CRM no Corém e nas unidades alguma explicação maior sempre observando o sigilo tanto do profissional como também dos pacientes ok bom eu quero de forma muito especial em nome da Assembleia Legislativa em nome do nosso presidente Mauro agradecer a presença de todos vocês dos nossos colegas parlamentares mas principalmente das entidades e dizer aqui que a meu pedido é que Deus dê forças para vocês porque não é momento difícil aliás não é momento fácil é um momento muito difícil cada um está dando muito mais do que seria previsto dar e eu quero dizer que esta casa continua no lado da luta do combate mas principalmente também sempre entendendo a responsabilidade e o papel importante que todas as entidades representadas aqui tem com relação a esse combate nós estamos do mesmo lado é combater as fake news pode entender e posso entender dessa forma e esse é o papel dessa frente parlamentar e também da nossa casa eu abro a palavra se alguém quiser falar mais alguma coisa muito obrigado doutor Daniel por favor CRM eu tenho uma última sugestão que talvez fique depois para uma discussão futura talvez eu entendo que a ideia é responder diretamente de forma individual para o familiar sim é isso uma outra opção que talvez fosse assim mais fácil do ponto de vista jurídico de sigilo seria isso claro é para pensar na verdade é só uma sugestão não dá uma resposta individual para o familiar mas dá uma resposta geral coletiva total então assim olha de tantos os casos que foram avaliados tantos estavam corretos tantos estavam errados tantos foram e se o familiar não estiver suficiente respondido pode ser alguma coisa particular específico do caso dele pode ser é possível na verdade assim é só uma coisa para se pensar porque isso eticamente é muito fácil de fazer uma resposta geral da parte jurídica da parte de sigilo fica tudo mais fácil então mais pela praticidade pela facilidade é só uma sugestão até porque doutor Daniel eu gostei da parte que o Gelson falou que vocês podem dar até uma orientação de como a gente poderia buscar fazer um talvez um protocolo que a gente pudesse seguir dentro dessas verificações de prontuários eu gostei disso daí e também nós não sabemos pode aparecer uma pode aparecer nenhuma como pode aparecer muitas e eu acho que se vocês concordarem esta reunião faz com que nós mantenhamos este grupo de discussão em aberto se vossas excelências permitirem para que nós possamos não mais transmitidos por pelas redes sociais mas daí uma reunião fechada até para ficar muito claro já que nós vamos estar mexendo em prontuários alguma coisa assim ficar muito claro do sigilo então vocês concordam que a gente a partir de hoje tenha esse grupo formado para discutir essas questões quem concorda levante a mão ok então feito o grupo de trabalho para que nós possamos continuar a conversa nós vamos anunciar então portanto dessa forma a decisão que foi tomada aqui nessa reunião e nós vamos no grupo começar a dizer qual é a demanda que teve para que a gente possa deglutindo isso junto para que todos possam ter uma resposta e a gente possa combater as fake news mais uma vez a minha gratidão no tempo que vocês deixaram não só a mim mas a todos os catarinenses através do poder legislativo mais uma vez muito obrigado que Deus nos abençoe está encerrada a reunião e aí Obrigado.